Fala galerinha, professor Hegel falando. Nessa aula vamos fazer uma questão do Enem 2013, primeira aplicação. Conserve o seguinte jogo de apostas. Numa cartela com 60 números disponíveis, um apostador escolhe de 6 a 10 números. Dentre os números disponíveis, serão sorteados apenas 6. O apostador será premiado caso os 6 números sorteados estejam entre os números escolhidos por ele numa mesma cartela, não importando a ordem, no caso. O quadro apresenta o preço de cada cartela de acordo com a quantidade de números escolhidos. Então, se você escolher 6 números, o preço é 2, escolher 7, o preço é 12, 8, o preço é 40, até uma aposta com 10 números, mas o preço é 250. Cinco apostadores, cada um com 500 reais para apostar, fizeram as seguintes opções. Então, Arthur apostou 260 cartelas com 6 números. Bruno apostou 41 cartelas com 7 e 4 cartelas com 6. Caio, 12 cartelas com 8 e 10 cartelas com 6. Douglas, 4 cartelas com 9 e Eduardo, 2 cartelas com 10 números escolhidos. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte, ele quer saber quais são os dois apostadores com maiores probabilidades de serem premiados. Os apostadores com as maiores probabilidades vão ser aqueles que tiverem as maiores chances de ganhar. Quantas chances ele tem de ganhar com cada aposta. Porque, por exemplo, se uma pessoa apostar em apenas 6 números, ele só vai ter uma chance de ganhar. Então, se ele apostar em exatamente 6 números, ele só vai ter uma chance de ganhar. Ou seja, que os 6 números que ele aposte sejam exatamente os 6 números sorteados. Tem que ser exatamente os 6. Se tiver um diferente, ele já errou. E aí, consequentemente, não vai ter ganho o prêmio. Agora, se uma pessoa apostar em 7 números, pensa comigo, se ela apostar em 7 números, 7 números. Cada grupo com 6 é uma chance diferente de ganhar. Então, eu vou ter uma combinação de 7 e 6 chances de ganhar. Que isso aqui vai dar igual a 7. A combinação de 7 e 6 vai ser igual a 7. Só fazer a continha, né? Não perceber porque isso aqui é uma propriedade de combinação, né? Combinação de n e n menos 1 é sempre igual a n. Então, a combinação de 10 e 9 é igual a 10, né? Mas, se quiser, pode usar a fórmula, né? Eu não sou muito fã de fórmula, mas tem gente que gosta, né? Combinação de n e p é n fatorial dividido por p fatorial, que multiplica n menos p fatorial. Se quiser usar essa fórmula, sem problema. Então, uma pessoa que aposta em 7 números, cada aposta em 7 números são 7 chances de ganhar. Professor, então, uma aposta em 8 números vão ser 8 chances de ganhar? Não. Alto lá, né? Uma aposta em 8 números, desses 8, cada grupo com 6 é uma chance diferente. Então, vai ser uma combinação de 8 e 6. E combinação de 8 e 6 é a mesma coisa que combinação de 8 e 2, né? Que dá o quê? Vai dar 8 vezes 7 dividido por 2 fatorial, né? Isso aqui também é uma propriedade de combinação, né? Combinação de n e p é combinação de n e n menos p. São números complementares, né? De 8 para escolher 6 é a mesma coisa, de 8 para escolher 2. Então, pronto. Quanto é que vai dar isso aqui? Simplifica aqui o 8 com o 2, vai dar 4. 4 vezes 7, 28. Então, se você aposta em 8 números, você tem 28 chances de ganhar. Certo. E se eu apostar em 9 números? Claro que quanto mais números eu aposto, mais chances eu tenho de ganhar. Meio que óbvio isso, né? Então, eu vou ter uma combinação de 9 e 6 chances de ganhar. Se eu apostar em 9 números, cada grupo desses 9, cada grupo com 6, é uma chance diferente que eu tenho de ganhar. Então, uma combinação de 9 e 6 chances, que é a mesma coisa que uma combinação de 9 e 3, pelo mesmo raciocínio dos números complementares. E combinação de 9 e 3 vai dar 9 vezes 8 vezes 7, dividido por 3, fatorial. Aí dá para simplificar, né? 9 por 3 dá 3, 8 por 2 dá 4, né? 4 vezes 7, 12. 12 vezes... 4 vezes 7 o quê? 3 vezes 4, 12. 12, 12 vezes 7, né? 12 vezes 7. Quanto é que dá aí? 12 vezes 7. 7 vezes 2, 14 vai a 1. 84, né? Então, tem 84 chances de ganhar, apostando 9 números. E se eu apostar 10 números, eu vou ter uma combinação de 10, 6 chances de ganhar. Eu vou apostar em 10 números. Desses 10 números, cada grupo com 6, né? Cada grupo com 6 diferentes, vai ser uma chance diferente de ganhar. E combinação de 10, 6 é a mesma coisa que é a combinação de 10, 4. Vai dar 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, dividido por 4, fatorial. Dá para simplificar um monte de coisa aí, né? Ó, 9 por 3 dá 3 e 4 vezes 2 dá 8. Então, 3 vezes 7, 21, vezes 10, 210 chances de ganhar. Beleza. Agora, vamos lá. Arthur, Arthur, ele apostou 250 cartelas com 6 números. Cada cartela com 6 números é uma chance. Então, ele vai ter 250 vezes 1, que dá 250 chances. Arthur. Bruno. Bom, Bruno apostou 41 cartelas com 7 números. Cada aposta com 7 números são 7 chances de ganhar. Mais 4 cartelas com 6 números. Cada aposta com 6 números é uma chance de ganhar. Então, vamos fazer essa continha aqui, ó. É 7 vezes 1, 7. 7 vezes 4, 28. 4 vezes 1 dá 4. Bruno vai ter 291 chances de ganhar. Então, já tem mais chances que Arthur. Aí, bora. Caio. Caio fez 12 apostas em 8 números. 12 apostas em 8 números. Cada aposta em 8 números são 28 chances de ganhar. Mais 10 apostas em 6 números. Cada aposta em 6 números é uma chance de ganhar. Então, vamos fazer essa continha aqui, ó. 28 vezes 12. Vamos fazer a continha aqui no cantinho, só para a gente poder somar, né? E aqui vai dar 10, né? 8 vezes 2, 16. Vai a 1. 2 vezes 2, 4. E 1, 5. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 2, 2. Isso aqui vai dar 6. 5 e 8. 13. Vai a 1. 336, né? 336. Aí, mais 10. 336. Mais 10 dá 346 chances de ganhar. Então, já tem mais chances do que Bruno, né? Aí, bora mais. Douglas. Douglas tem... Foram 4 cartelas com 9 números cada. Cada cartela com 9 números são 84 chances de ganhar. Então, vamos lá. Fazer 4 vezes 4, 16. Vai a 1. 8 vezes 4, 32. E 1, 33. Então, são 336 chances de ganhar. Douglas tem menos chances que Caio, né? Então, por enquanto, quem tem mais chances é Caio. E Douglas vem em seguida. E, por fim, Eduardo. Eduardo foram duas cartelas com 10 números cada. Cada cartela com 10 números são 210 chances de ganhar. Isso aqui vai dar 420 chances de ganhar. Beleza. Mil anos depois, a gente consegue dizer a resposta. Os que têm mais chances de ganhar são Eduardo, seguido de Caio. Então, vai ser Caio e Eduardo. Caio e Eduardo. Resposta, letra E, de Explicar. Beleza? Questão bem joadinha. Bem chata por conta dos cálculos, né? Porque as ideias aqui são tranquilas. Mas, como teve muitas possibilidades, ainda tem que fazer essas contas no final. Dá um pouquinho de trabalho. Beleza? Essa aí foi mais uma questão do nosso quadro. A XP resolve. Bons estudos. Até a próxima. E aí